Esse ataque à universidade já tem como resultado, felizmente, o início de um levante estudantil, ou pelo menos o início de um ascenso estudantil do movimento universitário. Nós estamos dando continuidade a um projeto de discussão sobre a situação política nacional, sobre a dinâmica da situação e sobre as tarefas que a realidade nos impõe. Uma discussão que deve ser feita pelos ativistas e o nosso objetivo aqui é tratar de contribuir com esse debate. No último comentário, nós colocamos que havia um quadro econômico de estagnação e de tendência recessiva, inclusive. O Fundo Monetário já havia reduzido as suas previsões de crescimento econômico para o Brasil em 2019, em 2020. Agora o Instituto Focus, do Banco Central, mostrou, saiu primeiro os dados da queda do produto industrial em março, e agora o Focus reduziu de 1,7% o crescimento, a sua previsão de crescimento de 2019, para 1,4%. Então há um quadro de estagnação econômica que mostra as dificuldades para o povo e também carrega para esse governo Bolsonaro as dificuldades para que ele tenha realmente capacidade de ampliar a sua base social. Nós vimos também que a queda de popularidade do governo foi muito acentuada nos seus primeiros 100 dias e que a situação econômica não ia dar folga para o governo. As recomendações do Fundo Monetário Internacional e o governo Bolsonaro tratam de implementar essas recomendações, elas têm dois eixos. O eixo primeiro é terminar a aposentadoria, a reforma da Previdência tem esse sentido, a burguesia brasileira apoia a reforma da Previdência. E uma segunda recomendação do Fundo Monetário Internacional é a redução dos salários dos servidores públicos. É o ataque ao serviço público de modo geral. São as recomendações do FMI que o governo Bolsonaro cumpre a risca com o apoio da burguesia. Desse ponto de vista, a unificação dos banqueiros, dos grandes empresários com o projeto que o governo vem levando adiante. Essa, digamos, é a base maior de sustentação do governo Bolsonaro. E a novidade, bem, o governo agora, como parte dessa política, atacou de modo muito brutal as universidades. O anúncio de corte de 30% para as universidades federais, para os institutos federais, ele realmente atinge o mais básico para o funcionamento das universidades. A água, a luz, a limpeza, a assistência estudantil, as bolsas, os projetos de pesquisa. Há uma história... tem muitas universidades que em setembro, caso o governo aplique esse projeto, em setembro deixam de funcionar. Então, o novo... bem, esse ataque é novo, evidentemente, que combina esse interesse econômico de ataque ao serviço público com uma característica do governo, que tem, sobretudo no seu presidente, posições fascistas, posições que querem liquidar com a cultura, que querem liquidar com os direitos civis, que querem... E, bem, a universidade é um ponto de resistência. E, sobretudo, a juventude. A juventude é a sua universidade. Então, combina uma política econômica de ajuste fiscal, de projeto neoliberal, que é recessivo, com uma vontade do governo de quebrar a coluna vertebral de um setor que é fundamental na resistência e na contestação a qualquer tipo de projeto fascista, autoritário. Não é à toa que, quando nós tivemos, no segundo turno, o movimento Ele Não, a juventude foi a base fundamental daquele movimento, que mostrou, por sinal, que o Bolsonaro, embora tenha sido eleito presidente, embora as suas posições sejam posições fascistas, o regime não tem essa natureza, porque o regime, o Bolsonaro não conseguiu, não teve força, não é que ele não queira, mas ele não teve força para fazer o regime político brasileiro ser a sua imagem e semelhança. Mas há uma luta em curso. Aquele movimento foi importante, ele mostrou que teria base social para haver contestação a esse tipo de posição expressa pelo presidente da República, mas a luta está em curso. E esse processo na universidade agora, esse ataque à universidade, ele já tem como resultado, felizmente, o início de um levante estudantil, ou pelo menos o início de um ascenso estudantil do movimento universitário. Não só do movimento universitário. Ontem, no Rio de Janeiro, o Dom Pedro II, uma escola tradicional do Rio, fez uma mobilização muito importante. Na Bahia, nós tivemos uma mobilização estudantil forte também. Então, há uma grande perspectiva de um ascenso estudantil. O que, para nós, é uma novidade da situação política nacional, que pode alterar, inclusive, a relação de forças. É um choque. O governo está tentando destruir as universidades públicas federais, está tentando quebrar a coluna vertebral de resistência a seu projeto autoritário, mas agora há uma situação nova, que é justamente o ascenso estudantil. E nós temos que apostar muito nesse ascenso. Assim, o governo e esse ministro da Educação, que começou dizendo que tinha que reduzir, na verdade, liquidar, que é o objetivo deles, liquidar com a filosofia e a sociologia, pois o que nós podemos estar vendo agora no Brasil é que a filosofia e a sociologia, elas podem estar se fortalecendo. Porque a filosofia, em particular, sempre quando há aumento do pensamento crítico, quando há aumento da contestação, ela se fortalece. A filosofia se fortalece quando há um processo de tomada de posição, de mobilização, de participação massiva na política. E, felizmente, a juventude começa a percorrer esse caminho. E dia 15 de maio será um dia muito importante, porque será o dia de luta das universidades, o dia de luta do movimento estudantil, acompanhado por servidores, por professores, para defender a Universidade Pública Federal, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a filosofia, a sociologia, enfim, para defender o conhecimento. Esse governo, que é um governo que promove a ignorância, que promove o ataque aos direitos civis, que promove o ataque ao povo, ele tem que ser combatido. E o dia 15 é um grande momento para que a gente some-se aos estudantes para poder dar uma grande resposta e começar a construir uma perspectiva nova para o país.